Olá, meus amores! Hoje vamos fazer uma comida prática, rápida e deliciosa. Já ouviram falar em costela sem água? Eu nunca tinha ouvido, né? Aí aprendi, fiz, ficou uma delícia e agora quero ensinar pra vocês. Muito fácil! Eu não tinha nem ouvido falar nessa costela sem água. Depois que eu aprendi a fazer, não deixo de fazer aqui em casa, não. E vocês vão ver aí como é fácil, tá? Primeiro vamos usar os ingredientes. Ó, eu tenho aqui 3kg de costela, mas marca, 3kg é muito, tá? Mas é porque vai chegar muita gente aqui em casa. O pessoal foi pra ir, né? Grande, meus filhos, tem uma vinte brilha, tá tudo pra almoçar aqui. Então eu comprei lá uns 3kg, ó. Bastante costela. Aí, isso aqui são 200g mais ou menos de bacon. Uma calabresa, tá? O que é principal desse prato? Cebola. Vocês vão ver o porquê. Aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cebolas. Tá vendo? Média, né? Cebolas médias, tamanho médio. Uma cabecinha de águia, tá? Mas é opcional. Se vocês quiserem colocar menos, também pode colocar, tá? Eu vou colocar aqui, ó, aproximadamente uma cabeça. Por que eu tô falando pra vocês que essa comida é uma comida legal pra fazer, rápida, básica? Porque você pode... é opcional, tá? Mas depois de 30 minutos, você pode abrir e jogar a sua batata. Vai ficar a costela deliciosa já com as batatas. Aí, se você quiser fazer uma farofinha ou uma salada, né? Só pra completar aí, pra ficar uma mesa bem chique, bem linda, tá bom? Então, agora, gente, eu vou cortar as cebolas, cortar tudo direitinho, a calabresa. E volto, tá? Pra mostrar a vocês. Vem comigo. Tem a cebola, tá vendo aqui? Em rodelas grossas. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, a rodela é bem grossinha, tá vendo? Pode ser nada fininho, não. Rodela bem grossa. Ai, eu cortei aqui, ó. Também a calabresa grossa, ó. E o bacon também, em pedaços durosos. Tá vendo como é comida prática? Fácil de fazer. Não tem nada de ficar picando pequenininho, não. É assim mesmo. O alho também, ó, grosseiramente. Se você quiser, pode até cortar ele assim, se quiser. Tá vendo? Eu dei uma batidinha assim. Tudo grosseiramente, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aí, eu vou cobrir o fundo com cebola. Uma camada bem generosa, tá? Tá vendo? Tá vendo? Não precisa ficar abrindo a cebola, não. Você bota ela fechando assim mesmo, ó. O negócio é cobrir bastante fundo. Aqui tá a cebola, tá vendo? Aqui, ó. Fundo bem cobertinho. E aí, o que eu vou fazer? Simples, simples, simples. Pegar a minha costela, que já está higienizada aí, cortada. Olha o que eu vou fazer. Vou cobrir. Deixa eu virar um pouquinho essa panela assim. Assim, pra vocês verem. Ó, o que eu vou fazer? Vou cobrir, cobrir a cebola toda com carne, com a costela. Ó, agora o que eu vou fazer? O sal aí é a gosto, né, meus amores? É? Mas, se vocês não gostam muito de sal, botam um pouquinho de sal. Ok, de sal. O que eu vou fazer? Ó, jogar esse alho, que tá bem grosso também. Mostrei pra vocês, por cima. Vou jogar metade do alho. Nessa parte, tá? Jogou a metade do alho, vocês vão vir o quê? Com a calabresa, com o bacon, e jogar por cima. Poxa, pena que você não tô vendo aqui, gente. Tá ficando lendo! Se você gosta de um outro temperinho, uma pimenta do reino, vou até pegar um temperinho aqui que eu gosto. Pera aí, tô voltando. Voltei. Eu vou jogar uma pimentinha do reino. Não é necessário jogar não, tá, gente? Eu vou jogar porque aqui em casa, eles vão adorar pelo pimentado. E vou jogar um pouquinho, sabe de quê? Ai! Abre vidro! Pera aí. Deixa eu abrir aqui. Isso, um pouquinho de tempero baiano. Eu amo! Aqui em casa todo mundo gosta de tempero baiano. Ó. Sendo que aqui você poderia botar só o sal. Se você botar só o sal também, e o alho, também fica uma delícia. Acabei essa camada, o que eu vou fazer? Vou colocar o restante da cebola. Também feito em camadas, né? Vou colocar a cebola. E mais o quê? O restante da carne. Gente, é muita carne! É muita costela. Vocês podem fazer com um quilo e meio. Se for com a família só, com três pessoas. Mais ou menos, né? Um quilo só dá. Tá bom. Enchei aqui. Porque vocês viram também, gente. Então, pera aí a quantidade de costela que eu tô fazendo. São três quilos, né? Então, se você vai botar dois quilos, você vai botar com a cebola. Se você vai fazer um quilo mesmo, tem que só forrar bem o fundo. O fundo tem que ser bem forrado. Bem forrado com cebola. Porque senão vai queimar, né? Não tem água? Vai queimar. Ó. Vou jogar o restinho de alho por cima. Ó. Vou jogar mais um pouquinho de sal por cima, porque eu botei outra carne, né? A camada de carne. Ó. Porque aqui tem duas camadas bem generosas de carne. Ficou muito cheia, tá vendo, gente? Hum. Será que isso aqui vai dar problema? Essa panela é muito cheia. Eu vou tentar ali, ó. Abaixar com a mão um pouquinho. Para ela abaixar um pouco. Depois que ela começar a cozinhar, ela vai diminuir. É claro que você sabe que o costelo diminui pra caramba, né? Olha que coisa linda. Viu como é que é rápido? Viu como é que é fácil? Viu como é que é prático? Mas as receitinhas são todas assim, gente. Voltando pra mostrar pra vocês como é que a costela está ficando. Vou pegar ali a panela. Pera aí. Olha, gente. Olha que delícia. Não coloquei água nenhuma e olha como ficou. Olha isso. Que coisa mais linda. Eu não sei se eu falei pra vocês que tem que ser 30 minutos depois que ela começa a pegar a fervura, tá? Aí depois de primeiro que você abre, dá uma furadinha, vê se tá legal, molinha, né? E aí joga a batata. Se não tiver molinha, tem que deixar cozinhar mais um pouquinho pra jogar a batata. Aí a batata fiquei bem pequenininha assim. E vou jogar aqui por cima, deixar só mais uns 10 minutinhos, porque eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui se tem como mostrar aqui de pertinho. Olha isso. Pera aí. Olha como é que ela tá massinha. Ó. Aqui. Ó. Vendo? Eu estou de regime de regime intermitente. Ai, deixa eu me acertar aqui. Mas só podia comer meio dia, mas não resisti e já provei aqui. Olha, imagina a minha prova, né? Qual é essa? Hum? Pera aí, gente. Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Ó. Hum? Olha isso aqui, gente. Tem como resistir? Hum? Prova pra ver se tá bom de sal, tá, meus amores? Olha, gente. Acabei de tirar do fogo. Olha isso. Olha como é que ficou. Ó. Nem vou mexer muito pra não desperdançar aqui as batatas. Deixa eu jogar aqui agora. Ui. Olha, Sofia. Olha, Sofia. Filma Sofia. Eu não. Olha, Sofia. É carne. É carne? É gostosa, Sofia? É carne. Você quer comer? Quer. Quer, meu amor? Quer. Tá bom, vai dar, tá? Tá. Então tá bom. Vamos embora pra mesa. Tá. Gente, esse aqui que diz que é o mestre Kuka da casa, vai dizer esse negócio que tá 100%. Olha isso, derretendo. Ó. Tá macio, né? Tá macio. Macia. Master Chef? Tá gostoso. Tá gostoso ou tá delicioso? Delicioso. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Sofia, dá tchau, Davi, dá tchau, linda, manda beijo.